Adriano, fala um pouco para a gente da experiência de estar aqui no evento, de como você acha que foi importante ter essa integração tanto com o Instituto quanto com o Ministério da Cultura, a questão da alerje, os próprios centros que estavam aqui também, no caso do Donano, no caso do Enraizado. Fala um pouco do geral, a importância disso tudo para a gente, por favor. Uma das funções da instituição é ser esse articulador, ser esse mediador, fazer esse processo de troca. Então, na verdade, nós fomos procurados pelo professor Alvaro da FRJ nesse projeto de extensão de pesquisa e daí a gente abraçou a ideia porque a gente conhece centenas de iniciativas que não são reconhecidas, não reconhecidas nem publicamente, nem se auto-reconhecem enquanto iniciativas culturais. E a música é muito forte. A gente tem movimento rock, movimento hip-hop, enfim, uma série de iniciativas que, no nosso entendimento, é um dos principais instrumentos de prevenção da violência, que é o princípio maior da instituição. Então, está hoje aqui, na mesma mesa reunida, o Ministério da Cultura, a academia no papel, o FRJ no papel da academia, representante da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. É a maneira que a gente tem de valorizar essa iniciativa e aí fortificar para que isso realmente cresça e a gente consiga, aí, nesses 13 municípios, quase 4 milhões de habitantes, ter o máximo de... conseguir acessar o máximo de iniciativas e promover o máximo de iniciativas. Em vários momentos, a cultura é considerada uma política de segunda importância. Eu acho que quando você coloca, traz os poderes aqui e coloca a cultura como esse instrumento de prevenção das violências, é a forma que a gente tem, se não a questão da igualdade racial, a cultura, a questão de gênero, isso não pode ser tratado como política pública de segunda importância. Então, esse é o principal, eu acho que, mensagem, colocar essas questões, a questão da educação tal, como política pública de primeira importância.